Bom, galera, eu vou contar um fato pra vocês aí que provavelmente vocês não sabem a respeito de mim e também da minha namorada Juliana, que no caso é o fato de sermos jogadores de Pokémon GO extremamente engajados desde 2016 até hoje. Pois é. Inclusive, um dos nossos passeios favoritos em casal aí é quando a gente vai lá no Parque Ibirapuera aqui de São Paulo pra dar um passeio por lá, fazer uns dias comunitários de Pokémon, pegar um Shine lá, fazer umas redes de lendário. E é claro, aproveitar também pra chocar uns ovos e pegar um ou outro Pokémon que a gente ainda não pegou. Só que teve uma coisa que eu percebi nesses últimos meses aí todas as vezes que a gente foi lá no Ibirapuera especialmente pra fazer as redes de lendário, que no caso é quando a gente chega no ginásio, faz a raid, tá lotada de gente, mas não tem ninguém em volta da gente. Tem tipo uma pessoa ou duas no máximo. Inclusive, você aí que também é de São Paulo, pode ir lá no Ibirapuera e fazer o teste, cola lá numa raid de lendário ou qualquer raid que seja, entra na raid, olha em volta, você vai ver que só vai ter você e no máximo uma ou outra pessoa, mas a sala vai tá lotada. Pra quem não sabe, essa parada acontece porque existem pessoas aí que às vezes não tem condição ou até mesmo tempo de ir até o local pra fazer essas raids e tudo mais, e elas utilizam algo que possibilite os navegar até lá sem sair de casa. E é exatamente isso que eu vim apresentar pra vocês aqui hoje, senhoras e senhores, que no caso se trata do programa Wondershare Doutor Fone Localização Virtual. Pois é, também é da Wondershare, da mesma empresa aí responsável pelo Filmora. Com esse programa aqui, você pode conectar o seu celular a ele e mover a localização do seu GPS pra qualquer lugar com a facilidade de um clique. Além, é claro, também de simular uma rota pra localização que você quer. Pois é, sabe aqueles ovos lá que você tem estocado na sua mochila que você não consegue tirar de lá? Pois bem, agora você tem uma solução pra isso caso você não tenha tempo de sair andando 30km aí pra chocar aqueles ovos malditos. Só que tem uma coisa extremamente importante que eu preciso avisar pra vocês, tá bom? Eu não recomendo que ninguém aí fique pulando de um lado pro outro assim de uma vez só em qualquer jogo de realidade aumentada, seja Pokémon GO ou algum outro jogo, porque o próprio game vai identificar que você tá utilizando de maneira ilegal e pode te barnir por isso. Então fique avisado. Usa essa parada com cautela pra você não ter dor de cabeça depois, tá? Você pode conferir o Wondershare do Torfone clicando no link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado também. Então vai dar uma conferida e aproveita essa oportunidade também pra pegar aqueles Pokémon selvagens aí no conforto da sua casa. Dado os devidos recados, senhoras e senhores, por acaso vocês aí se lembram de Friday Night Funk? Pois é, exatamente. Aquele jogo mesmo que nunca lança, que eles já prometeram o quê? Uns dois anos que ia lançar e nunca lança. Os caras só ficam lançando produto falando que a produção do jogo tá indo super bem, mas até agora não temos absolutamente nada, né? Pois é, esse Friday Night Funk mesmo é um jogo que eu trazia com muita frequência aqui no canal. Bom, conforme o tempo foi passando, eu também fui mudando um pouco o foco do canal e eu passei a trazer muito menos mods de Friday Night Funk do que eu trazia antigamente. Só que saiu um mod recentemente que eu estava esperando há meses e que finalmente foi lançado e eu tô prestes a trazer pra vocês. Até porque eu acho que tem tudo a ver com o canal, que no caso é o mod Friday Night Funk em Toy Madness, que se trata de um mod baseado na franquia de jogos de terror aclamada pela crítica hollywoodiana ToyStory.exe, que inclusive já marcou presença muitas vezes aqui no canal ao longo de todos esses anos. E como vocês também já sabem, eu sou um grande fã de Toy Story praticamente desde que eu nasci e eu tô sabendo que tem uma porrada de referência bacana dentro desse mod aqui. Então, sem mais delongas, vamos partir aqui direto pro que interessa. Já gostei. Só pela abertura do mod, o bagulho já parece que é de qualidade, tá? Diferente de muitos mods que a gente já jogou aqui no canal. Mas enfim, Toy Madness Friday é o nome oficial do mod, tá? Bom, vamos começar então, né? Não tem nem mais muito o que falar. Nossa, faz tantos meses, tão tempo que eu não escuto esse efeito sonoro. É até meio reconfortante pros meus ouvidos, né? Bom, temos aqui o mod Story, né? Mod Story. Meu Deus, eu misturei português com inglês de uma forma muito tosca, velho. Bom, temos o Free Play, uma opção que tá trancada, eu não sei o que pode ser. Os créditos do mod e Options, né? Eu já gostei aí que a apresentação do menu principal tá bem diferente, né? E, ok, vamos começar então. Vamos no Store Mode, vamos acompanhar. Meu Deus, Ud do céu. Esse sorriso é bonito, velho. Você tá costurado aqui, tá ligado? Acho que o Andy brincou muito com você, velho. Esse maluco teve que te costurar de uma forma diferente, né? Tá bom, temos aqui semana 1, semana demo. Temos três músicas aqui dentro, né? Meu Novo Brinquedo, acho que seria a tradução melhor pra primeira música. A segunda é o Meu Lugar, né? Eu acho que ele tá se referindo à cama dele, né? Pelo que eu sei, né? De acordo com a história do primeiro filme. E a terceira é o Wooden Hand, que seria a mão de madeira, né? Pelo menos eu creio que seja isso, né? Versus U de ponto TXZ. Vambora, temos só dificuldade hard. Bora começar com essa bagaceira, filho. Eu não lembro mais como é que joga, não sei nem a sequência das setinhas que vem. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Cacete. Deixa eu abaixar um pouquinho que tá alto pra caramba aqui. Mano, olha o cabeça de batata lá atrás todo lascado, filho. Tá cara ali na parede com força e ódio, mano. Dá pra ver a mão do Rock ali do lado esquerdo, né? Inclusive eu tenho o Rock ali no estúdio, não sei se vocês conseguem ver. E o rabo do Rex ali embaixo também. Tá, deixa eu... Deixa eu focar em reaprender a jogar. Pera. Além do rabo do Rex também, a... Eu percebi que o Boyfriend e a Girlfriend, eles estão num estilo diferenciado. Eles são brinquedos, por isso que eles estão diferenciados. Agora que eu vi, tem os pontos de articulação. Que da hora, velho. O Woody tá tímido. E pelo que eu vi, acho que as notas são a voz do Woody mesmo, né? Meu Deus. Ixi, Maria! Agora vai, velho. Agora pegou, mano. Essa frase é do primeiro filme, inclusive. Uma das melhores cenas do primeiro filme lá no final. Eu esqueci o nome dessa babá eletrônica. Eu acho que é babá eletrônica, né? Que a Girlfriend tá em cima. Achei bem criativo. Mas acho que ele não tá gostando muito de estar nesse mod pela cara dele. Mano? E a música tá como, fio? Arregaçando. Nossa, eu preciso me concentrar porque as setas estão meio invisíveis. Não sei se é só o meu olho que parou de enxergar setas e cores no mundo. Mas eu tô conseguindo me dar bem, pelo menos. Lembrando que eu tenho que aprender, gente. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. O que será que acontece se você apertar o botão do Boyfriend? Será que ele explode? Qual que os seus brinquedos fazem quando você não tá em casa? As suas action figures aí, ó. De sábado à noite. Nossa, tem uns olhos saindo da boca do Woody, velho. Mão nojento, velho. E detalhe, viu? Eu tô muito surpreso por isso aqui ter virado um mod de Friday Night Funk, velho. Quando eu joguei o primeiro jogo lá do Old Doom, tá ligado? Anos atrás. Nunca imaginava que o bagulho ia ganhar tanto reconhecimento assim. Muito legal, velho. Só que agora tá refeito de uma forma muito melhor, né? Ele tá falando com o Seed. O brinquedo tá quebrado, velho. Invocaram o satanás errado e entrou no brinquedo, velho. Lascou. Nossa, tem a bolinha da Pixar ali atrás também. Agora que eu reparei que todos os personagens que estão mortos no cenário, com exceção do Buzz, ó, são personagens que você joga no Toy Story.exe, né? O Rock, o Rex e o Cabeça de Batata. Nossa, eu lembro daquele jogo como se fosse ontem, velho. O jogo é muito bom. Assim, bom não é, mas é divertido, vai. É um clássico dos jogos com o TXZ. Não que seja muito difícil você ser um clássico de jogos com o TXZ, né? O patamar não é lá muito alto, mas enfim. Eita. Olha os efeitos cinematográficos aí. Com modéstia à parte, mano, eu tô jogando super bem, cara. Eu acho que eu sou o novo profissional de Friday Night Funk. Eu acho que ele ia se transformar já aqui em choque. Esse trecho parece ser de uma outra música. Nossa, mano. É muito estranho jogar da First of the Rings mesmo, assim. Eita. Cuidado, cuidado, cuida. Pelo menos assim. Vamos considerar que a caixa de voz dos brinquedos tá boa, pelo menos, né? Se vendendo o AliX, você tira o salário do mês. Referência à Toy Story 4, que é uma merda. Continua. Mas já acabou? Que isso? Não, tem mais duas músicas, né? No caso. Tá, e aí? Eu tenho que apertar alguma coisa? Acho que ele só vai continuar... Continua imediatamente. Oxe! Caraca, isso aí é do conceito inicial do Toy Story. Olha o Boyfriend ali embaixo. Caraca, eles pegaram o conceito do Black Friday do Toy Story, cara. Isso aí, pra quem não sabe, é um conceito inicial, tá ligado? Dos caras lá da Pixar que eles apresentaram, né? Dos animadores. Que era quando o Woody ia ser um vilão mesmo. Um palmo todos grandes, assim, tá ligado? E aí tem essa animaçãozinha dublada mesmo, tá ligado? Pelo... Ai, meu Deus do céu. Até esqueci o nome. Eu tô meio concentrado aqui. E ele tá soltando umas frases ali também, tá ligado? Pelo Tom Hanks. Lembrei, eu ia falar Tim Allen, mas Tim Allen é o Buzz. E isso aí é depois que o Woody derruba o Buzz da janela, tá ligado? Ele tá tendo um diálogo com os brinquedos e uma... O bagulho é muito desconfortável de ver, tá ligado? Não era pro Woody ser meio que aquele herói falho que é no primeiro filme. Ele ia ser um FDP desgrande mesmo. Nossa, e tá muito bem feita essa animaçãozinha aqui, viu? Tá bem fiel, assim, ao bagulho original. Até o Boyfriend tá a caráter ali. Cara, que criativo, velho. Olha, ele chamando o Slink. Olha o Slink, tadinho. Tadinho. Será que ele vai cantar? Que bom. Achei que o Slink ia soltar um beatboxing aí, tá ligado? Mano, eu sou muito curioso. Eu queria muito ver se tivesse uma versão dessa do filme. Ó. Cara, pior que tá da hora. Tá da hora demais isso aqui, velho. Cara, esse mod tem potencial pra colocar muita coisa bacana. Muita coisa da Lorde, tua história, assim, tá ligado? Esse mod tem potencial, velho. Tem muito potencial. Eu tô vendo muita coisa que pode ser feita com esse mod aqui, velho. Ai, morri. Foi ele morrer, depois eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer pra ver se tem algumas cenas de morte. Cara, que absurdo, velho. Eu tô bem surpreso, velho. Dá pra... Ah, pronto! Mais um... Mais uma referência obscura. Mano, esse aí... Esse aí é o Woody. É uma outra versão conceitual do Woody, onde ele era um... Qual que é o nome do bicho? É o que você fala com a boca, assim, tá ligado? Não é manequim, velho. Não é manequim, mano. Qual que é o nome dessa desgraça, velho? É o bicho que fala com a boca. Você fica fazendo a vozinha, tá ligado? Enfim, o Woody ia ser esse bicho estranho aí. E o Buzz ia ser um astronautazinha desse tamanhinho, assim, tá ligado? Pequenininho. E aí tem uma animaçãozinha conceitual bem cursed aí, que o Woody, ele pega e tá relaxando. Aí o Buzz vem encher o saco. Ele vai pro lado desse globo. Aí ele vira o globo pra parede e o Buzz bate a cabeça na parede. O Buzz, ele tinha uma armadura vermelha também. Um monte diferente, tá ligado? Cara, qual que é o nome desses... Alguém me lembra nos comentários aí, por gentileza, velho? Qual que é o nome dos bichos que você fala com a mão? Ou no chat ao vivo aí, que tá rolando agora, por gentileza? Que me deu um branco ferrado, mano. Mas enfim, é uma versão inicial do Woody também. Um dos vários conceitos que eles tiveram, né? O cenário também tá tipo igualzinho. Só que a diferença é que na animação tá em 3D mesmo, né? É uma animação em 3D CGI, tá ligado? Aí tá em desenho, mas ainda assim tá extremamente fiel. Seria legal se ele virasse o globo pra parede e a girlfriend bater essa cara lá e caísse e quebrasse em um pedaço, velho. A girlfriend só tá aí pra ser bonita mesmo. Porque de resto, nada. Não faz nada pra ajudar. Eu não vi o Buzz nesse mod ainda. É verdade, né? Ele não apareceu em nenhum momento, o Buzz. Pô, eu estou triste, mano. O Buzz é o protagonista principal do Toy Story.xz3. Mas obviamente eles não chegaram até lá ainda, né? E as músicas são muito gostosinhas, tá ligado? Cara, tomara que eles completem esse mod. Eu nunca pedi nada pra vocês, velho. Inclusive eu sigo os caras no Twitter lá, mano, na equipe. Vou até deixar a página aí na descrição pra vocês seguirem os caras também. E aproveitando, se vocês quiserem ver mais mods, mais conteúdo de Friday Night Funkin' também, vocês vão ter que me mostrar o que vocês querem, fio. Senta o dedo no like aí, comenta mods. Comentem bastante se vocês quiserem, pra eu saber se vocês querem ou não, tá ligado? Porque faz tanto tempo que eu não trago, velho. Pô, acabou, mano, já. Ô, foi meu curtinho, fio. Será que tem coisa no free play? Na verdade, eu consigo ver a cena de morte, né? Deixa eu ver. Olha que da hora, cada um tem uma animaçãozinha aqui, ó. Que massa, velho. Olha ali em cima, A113, velho. Caraca, é aquela sala lá que os animadores da Pixar lá, os fundadores, eles estudaram, tá ligado? Esse A113 tem tudo quanto é filme da Pixar, mano. Tem ali o selo do Space Ranger do Buzz. Se livre daquele macaco. Aquilo lá embaixo eu não entendi. Tem um desenho do Boyfriend. Toy Madness Friday. Tem umas setinhas assim. Cara, que da hora isso aqui. Muito massa, velho. Deixa eu morrer pra ver se vai mudar alguma coisa. Se eles colocaram ou não a animação de morte, né? 3, 2, 1, 4. Ó, vou apertar o R. Que da hora, velho. Ele brinquedinho, mano. Cai o braço, vai de arrasto, fio. Agora que eu entendi que o botão é o logo lá, tá ligado? Do Boyfriend, velho. Ele tem uma pilha na cabeça, né? Obviamente esse brinquedo é movido a pilha, né? Pra cantar desse jeito com essa caixa de som aí. Pica, mano. Tem que ser pilha. Tem que ser pilha. Será que é a mesma coisa aqui? É, a mesma coisa. Aqui, no caso, eles não fizeram uma pra cada. Tanto que a animação de morte tá até ali embaixo. Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa também. Creio que não vai mudar nada, né? 3, 2, 1, 4. Seria bom se espirrasse um sanguinho assim do pescoço, tá ligado? Não que faça nenhum sentido, mas é engraçado do mesmo jeito. Mas enfim, cara. Que mod... Mano, esse... Esse mod... Mano, eu tô vendo um potencial absurdo nele, tá ligado? Aqui parece que não muda nada. Só o background com as nuvenzinhas, né? Do quarto do Andy. Cara... O Andy vai ter que tacar fogo na casa depois desse mod aqui. Porque, meu Cristo, alado, velho. Bom, galera. Eu já tava pra encerrar esse vídeo aqui. Até que chegou ao meu conhecimento de que temos mais uma música secreta. Que a gente acabou não acessando aqui. E que eu tô bem curioso pra ver e pra mostrar pra vocês também. Porque se trata de uma música que muda um pouquinho as coisas a respeito desse game. Vocês já vão entender o porquê, tá? Bom, vamos entrar aqui novamente, então. Pode ser em qualquer modo. Story Mode, né? Pra quem não sabe como você acessa essas paradas secretas. É simples assim. Entra na música. Deixa carregar. Aperta a tecla 7 do teclado, tá? Beleza. Aí você vai abrir esse menuzinho aqui, né? Faz muito tempo que eu não abro esse menu, inclusive. Tá? Temos aqui a primeira música. Que no caso é My New Play Thing, tá? Se você apagar, você vai poder até ver aqui, ó. Então, no caso, vamos colocar aqui, ó. My traço Olds traço Play Thing, tá? A versão que a gente tem é a My New Play Thing. Agora a gente vai colocar a Old, a versão antiga, né? Que no caso, pelo que eu vi, parece que tem algumas modificações, especialmente de cenário e na música também, tá? Então, clica aqui em Reload Áudio, Reload JSON, eu sei que é J-S-O-N, mas eu chamo de JSON porque é engraçado. Carregou, clica aqui de novo, mete um Enter, outro Enter e... Vamos começar, vamos partir pra música. Ó! Eu já tinha visto isso aqui, tá? O cenário, como vocês podem ver, é claramente inspirado no Toy Story de Mega Drive. É a segunda fase do Toy Story de Mega Drive, exceto por aquele carimbo, aquele papel do Sonic.ez ali atrás, né? E o Boyfriend tá ali embaixo na tela, irmão. Eita! Ok. Tá, eu achava que era só o cenário que mudava, mas parece que não. Bom, como é uma versão incompleta, uma versão antiga, né, no caso, claramente temos algumas falhas aqui e ali, né, especialmente na questão do cenário, mas, ó, o Woody, ele tá completamente diferente, né? O Woody, esse Woody, ele é mais antigo, até as animações dele e tudo mais, a animação com o olhinho na boca é diferente. Então dá pra ver que é um Woody mais primário, né? Certo que a babá eletrônica tá igual, mas, ó, o braço do Rock ali do lado, agora dá pra você ver o braço completo. Isso aí não é da música do Sonic.exe? Esse trecho? Não sei, parece, mano. Mas, enfim, e dá pra ver o cabeça de batata também com o dente exposto, velho, é bizarrão pra caceta, mano, olha isso. E ele tá com o olho sangrando, o buraquinho do olho dele tá sangrando. Como que isso funciona? Eu não sei, mas é engraçado. Temos um pouquinho mais de sangue aqui nesse mod, pelo menos, né? O Woody tá como, filho? Na violência, mano. Mas, cara, esse detalhe do background aí ser baseado no Toy Story de Mega Drive é muito legal, velho. É muito legal porque, bom, foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, tá ligado? Então eu sei esse jogo aí com uma palma da minha mão, cara. É muito legal, velho. Tô ligado que você tem que usar a bola pra pular por cima daquela caixa amarela e subir lá na prateleira pra liberar o rock e tal. Cara, muito bacana, velho. Muito legal o jeito que eles implementaram isso aqui, mano. Quanto mais referência ao jogo de Mega Drive, mais feliz eu tô, velho. Uma pena que não dá pra ver um Boyfriend, né? O Boyfriend tá mais rebaixado do que já é. E a música parece que ela realmente tá bem diferente, né? Mas eu acho que eu prefiro a versão mais nova, né? Obviamente, tá bem mais, bem mais bonita, bem mais legal. O ícone dele ali embaixo também tá bizarrão, filho. Vai acelerar? Era só blefe mesmo, filho. Era só blefe. Vamos ouvir o restante da música aqui que eu já falei demais, velho. Ó, boa parte relaxante. Para de arrotar na minha câmera, Wood, por gentileza. Eita! Nossa, do nada o maluco solta um beatboxing fiel, mano. Eminem, cara. Happy God? Happy God? Sem mais nem menos. Ah, eu tô triste que eu queria ter visto o Buzz, mano. Nossa, deve ficar muito da hora o design do Buzz aqui, velho. A gente precisa ver a conclusão desse mod, galera. Na moralzinha, velho. Isso é maravilhoso, cara. Ó, a música de perseguição da morte aí. Essa parte tá um pouquinho melhor que o restante da música. Ai, acabou. Quando ficar bom, acaba, tá ligado? Ai, se eu ia, meus parabéns. Deixa eu apertar o R no finalzinho, assim. Morreu. Ele morreu de desgaste, tá ligado? Bom, acho que agora a gente acabou, né? Pelo que eu vi, galera, tem como você também acessar a música Too Slow, né? No caso, a Too Slow do Sonic.z, do mod. Mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, velho. Eu tentei acessar por meio do vídeo aqui que eu recebi agora. Recebi aí da Força das Trevas, também conhecido como YouTube, tá ligado? Olha só, vou tentar acessar a Too Slow pra vocês verem. Dá pra você acessar a música, mas ela fica incorreta pra mim, tá ligado? Dá uma ligada, ó. Too Slow. Você vai aqui, ó. Reload áudio. E você dá um Enter aqui. Só pra vocês verem que a música de fato muda, olha só. Ó, a música é diferente, tá ligado? Olha só que coisa bacana. Só que aí as setas não sincronizam, tá ligado? Isso eu não consegui arrumar, mano. Não sei como arrumar essa parte dos charts aí, né? Vocês vão ver que as setas vão ficar escrolando que nem louca aí, ó. Sem contexto nem nada, tá ligado? Mas dá pra ver que é a música do Sonic.xz, ó, começando. Aí, ó. Não faz nem sentido, tá ligado? Essa versão eu imagino que eles vão implementar na... Na versão final do mod, né? Mas aí, você fala, ah, Gabi, você vai lá no Reload J-Som. Aí você vem aqui, ó. O jogo morre. E aí acabou o mod. Aí acabou o mod, você querendo ou não, porque o mod crasha, fecha e não tem mais, tá ligado? Então, se alguém souber como resolver, ou fala nos comentários. Ou a gente espera a versão final sair. É isso. Bom, galera, como eu falei pra vocês, fazia muito tempo desde a última vez que eu vim a jogar no mod de Friday Night Funkin' aqui. E, cara, de fato, esse mod aqui eu vejo um potencial absurdo, véi. Dá pra colocar muita coisa, muitos personagens. A lore é muito grande. Dá pra fazer muita parada de terror também, cara. Eu espero profundamente que a galera termine esse mod. Então, se você quiser, vai dar uma fortalecida. Novamente, o link do mod tá aqui embaixo na descrição. E a página do Twitter da equipe também. Vai acompanhar o trabalho deles. Como eu falei pra vocês, eu tava acompanhando há muito tempo aí. Finalmente lançou. Tô muito feliz da gente ter uma demo aqui. E o bagulho tá bem promissor. E extremamente bem feito também. Eu espero que esse jogo clássico do Odum seja mais homenageado ainda, tá? E, novamente, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem ver mais vídeos aqui de Friday Night Funkin' aqui, é só comentar aí embaixo e deixar um like que, dependendo da resposta de vocês, eu posso voltar a trazer com mais frequência também, beleza? Gente, um beijo bem forte pra vocês. Valeu pra falar até mais a noite e... Tchau!